Nem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo o que se fez Que a natureza e tudo o que se fez Olá, pessoal! Um pouco sobre o HTML5 HTML5 é uma programação Web E você pode ter uma aplicação na sua tela Ou sua tableta E você pode ter uma coisa Você pode ter uma informação Você pode ter uma informação Ou seja, o navegador Que tem um Google Chrome E você pode ter um documento E aí você pode ter um texto E aí você pode ter um texto E aí você pode ter um texto Uma versão para a Windows Azure Linux Mac dispositivos e de vocês voltam, depois que nós estávamos no meu nome do nosso eclipse, nós estamos no meu nome do nosso eclipse, ou seja, o nosso link na descrição do nosso vídeo. Seja bem que nós temos a um vídeo pós-degout , em uma versão de Windows e PC amplia a 32 bits e um vídeo para o java.eU developers que nós gostamos de 246MGs, Mas várias pessoas são almas. E como as costas de anualizar, muitas pessoas que vãoativamente acksilhar de 20 minutos. E como principal, o meu nome é comenta Na minha internetubera em qualquer lugar, e eu deuxichato eu também. Olha aqui, o Recife RC31932 do nosso meuiteiro para o meuiteiro Mas não é como você pode clicar no Não clicar no que você é tunisícipo E normalmente a janela Tem uma janela E você pode ir à ANTEL E você pode ir ao automaticamente Internet tem um e-mail Nessem, e... Algumas automaticamente Tem uma janela Ou a janela E o final é uma janela Então, vamos lá, vamos lá. e socioeconômica é o mesmo a nomeado se você chamar de marcas nemus a ribuimton hoje eu vou dizer como uma primeira internet a principal maneira de lançar na tela o jogo está tudo está na tela crise que é útil da estalos e sólido foi a télécharg ideas Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado Pai. Você foi crucificado, deixou-me em uma estoura, você viveu e morreu, protegido e amado.